Meio dia, 36 minutos, estamos de volta com o nosso bloco de esportes. Já adiantei no intervalo que vocês foram a porteiras, o que é que acharam por lá? Boa tarde, Adinado. Fomos até porteiras sim, boa tarde pra você, Biana, pra todo mundo. O assunto que a gente traz agora pra abrir o nosso bloco esportivo é o Intermunicipal. A gente foi até porteiras pra conhecer um pouco mais da equipe do município, que está pela segunda vez consecutiva na final da região do Cariri. E é o atual campeão da fase. Vamos ver? Porteiras, do Intermunicipal 2019, repete a dose. Pela segunda vez consecutiva, está na final da região do Cariri. No ano passado, conquistou a fase. Estamos vivendo um bom momento. Vamos defender novamente o Intermunicipal. Já fomos campeão ano passado, então estamos aí na final novamente. E é como a gente diz, estamos trabalhando pra isso. Estamos na final, se Deus quiser, vamos sair com o resultado. Este ano foram quatro jogos até aqui. Uma caminhada cheia de emoções. Nas quartas, venceu Barbalha em casa e perdeu fora. Passou nos pênaltis. Na semifinal, foi exatamente igual. Ganhou em porteiras, perdeu fora e mais uma vez avançou nas penalidades. A gente saiu com o resultado de 3x0 aqui, perdemos 2x1. E infelizmente fomos pra pênaltis. Mas, graças a Deus, o treinamento foi bem realizado. E nas penalidades, a gente conseguiu êxito e saiu com a classificação. O destaque do grupo, que tem média de 23 anos, é Sávio. Artilheiro da equipe com 3 gols. Graças a Deus, estou muito bem no campeonato aí. Treinando bom, se preparando pra fazer um bom jogo. Todos os atletas moram em porteiras. E são da região por aqui. Um time caseiro. Mas que tem sido bem eficiente. Aqui a gente não tem uma seleção, a gente tem uma família. E a gente está mostrando dentro de campo como está sendo essa família. Realizando seu papel de família e seu papel de jogador. Uma realidade que pode aproximar a equipe do objetivo. A gente treina bastante, né? Pra chegar na hora do jogo e executar do jeito que o professor pede. E aí a gente está procurando, executando da maneira certa, né? Da maneira que a gente vem treinando. E o resultado está saindo. Pois é, a segunda vez consecutiva que eles chegam até a final, né? As datas das finais serão dois jogos. Não foram definidas ainda. Devem sair hoje. Mas o que chama atenção lá também, além dos resultados, né? Porque a segunda vez que chega é o atual campeão dessa região do Cariri. É a estrutura do estádio lá, né? Estava observando justamente isso, né? Eles têm um espaço legal pra treinar. A gente está vendo agora imagens, ó. Gramado Verdinho. Ali eles estão fazendo o treinamento deles. Isso deve, sim, impactar bastante no resultado desse rendimento deles, né, Dinato? O que você observou? Com certeza. O estádio é muito, muito bem organizado, muito bem cuidado. É o estádio Alboino Miranda Tavares, o Mirandão. É, ele parece o da gente do Crato, né? Mas o gramado realmente, a estrutura, as cabines de imprensa, realmente chama atenção. Porque é muito bem organizado, muito bem cuidado. Do Cariri, todos os estádios que a gente já rodou por aqui, com certeza é o melhor gramado, viu? Então, de parabéns o pessoal lá que administra o estádio, porque está muito bonito mesmo. E das duas finais, um jogo vai ser aí, o outro vai ser em Missão Velha, vai enfrentar a Missão Velha. E a gente vai trazer aí, talvez amanhã já, se tiver saído realmente, as datas desses jogos, desses livros aí. Quem passar essa fase vai enfrentar o campeão da fase da região centro-sul, que foi o que chelou. E aí, um desses jogos vão ser aí. O assunto no CA2 agora é esporte. No Intermunicipal 2019, a gente destaca a equipe de porteiras, que está na final da região do Cariri. Uma campanha marcada pela oscilação, vencendo assim a participação da equipe de porteiras no Intermunicipal 2019. No caso, a gente vem jogando bem, mas fora estamos jogando um pouco mal, mas estamos treinando bastante para não correr mais. Visitantes que vêm aqui, eles estão comendo a pressão da gente, que a gente está tirando muitos de cima e está fazendo os nossos resultados, o que é o papel de casa. Mesmo assim, eles chegaram à final da região do Cariri, muito na base da superação. A gente teve uns problemas aqui de treinamento, devido ao campo, estava em manutenção, não tivemos muito tempo para treinar, mas na superação a equipe mostrou e trouxe a classificação para a porteiras. Agora serão dois confrontos contra a missão velha. E para encarar o próximo adversário, a confiança por aqui é na força do grupo. A força aqui é o grupo e não só o grupo, a gente tem aqui o 12º jogador, que é a torcida. Vocês vão ver aí na final a torcida marcando presença e incentivando a equipe. Se passar por missão velha, vai repetir o resultado do ano passado, quando conquistou a fase e terá que chelou pela frente no cruzamento com a região centro-sul. No passado a gente chegou até nessa fase e infelizmente a gente perdeu, mas esse ano a gente está com um elenco mais forte e almeja ir mais longe. Fazer o nosso dever aqui e chegar lá e também tentar fazer o dever que é a vitória. O importante para a gente é sair como sagrado campeão, né? O força aqui é a vitória. Tchau, tchau